Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rodrigo Games, e aí galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, né, do nosso poderoso Xbox Classic Hoje não vai ser um tutorial, tá? Hoje eu vou estar abrindo este console aqui pra vocês, é um console que nunca foi aberto, modelo europeu 220, e bom, eu acredito que vai ser um vídeo legal porque eu vou estar abrindo um console que nunca foi aberto, né, vou mostrar pra vocês aqui os lacres dele, ó, tá vendo? Todos os lacres deles eles estão intactos, tá vendo? Ó, lá que aqui embaixo tá intacto, aqui em cima está intacto, ó, tá vendo? Não tem aqui nenhuma marca de chave que tentativa de abrir o console, certo? Tá vendo? Então eu vou estar abrindo aqui pra vocês esse console aqui, que pra mim é excepcional, cara, esse console é maravilhoso demais eu tô pegando vários, né, pra manutenção ultimamente, então não custa nada trazer um vídeo pra galera interter aqui no assunto do Xbox Clássico, né independente se é tutorial ou se é um vídeo tão simples como esse bom, eu vou estar usando aqui minha chave Tox, minha velha chave Tox, né já tem quase, acho que quase sete anos que eu tenho essa chave e eu nunca vou desfazer dela porque é a chave que eu uso muito pra Xbox Clássico bom, aqui já notamos que tem um parafuso aqui que tá sem a borrachinha, sem o pézinho então isso aqui vai facilitar já a remoção dele vamos tirar ele aqui lembrando, galera, que a minha bancada eu tô colocando um console de cabeça pra baixo, certo? a parte que mais arranha mas a minha bancada, ela não arranha porque ela é lisa, é bem lisa você não consegue ter aquela textura que faz com que você arranhe qualquer componente que você bote em cima, entendeu? dependendo da força que você faz essa bancada aqui, ela não arranha a carcaça do console desde que também você não força também, né também tem isso beleza, então eu vou começar pelas laterais como eu comecei nesse parafuso aqui eu vou vir pra esse parafuso aqui, ó como nunca foi aberto as borrachas podem estar bem coladas então você tem que tomar cuidado com isso pra não estragar a borrachinha ó, você vê que o estralo é top demais, cara é um console que nunca foi aberto você vai ver estralo do parafuso aonde você tirar ele, você vai ver os estralos então aqui no segundo parafuso já vamos pro terceiro parafuso sempre com cuidado se você tiver uma unha, facilita um pouco se você não tiver uma unha, eu uso um estilete né mas o estilete você tem que tomar cuidado que pode danificar de vez eu uso no último caso, tá? vamos ver aqui tá quase lá é bem colada mesmo, galera é bem colada mesmo e dificulta bastante eu vou ter que usar o estilete aqui só pra poder levantar ela ó, bem devagar é o possível, ó pronto, ó como é que ela fica bem grudada, ó então vamos aqui pro nosso terceiro parafuso você vê, ó cada parafuso que eu tiro é um estralo é um estralo acho que pela carcaça ser nova, né e ainda o console foi parafusado de fábrica ninguém meteu a mão aqui, então tá fácil você ouvir os estralos dele vamos pro nosso quarto parafuso aqui ó, vou colocar até aqui perto da câmera vocês conseguem ver melhor a dificuldade que é pra poder tirar essa borrachinha quando ela tá bem colada, ó ó, foi percebe? agora com a chave aqui o estralo que vai ter no console ó viu? parafuso novo console novo nunca aberto é outra coisa, né, cara? enquanto muitos aí a gente já pega já o parafuso frouxo, né agora chegou a hora da verdade, galera ó como vocês podem ver o console tá aí, ó intacto, os lacres certo? tanto na parte de cima aqui, ó quanto aqui na parte de baixo não foi violado o lacre e agora nós vamos violar este lacre beleza? vou aproximar a câmera mais um pouquinho aqui só pra vocês verem eu vou passar bem a mão aqui pra não machucar muito o lacre só pra afundar um pouco ele e com a chave eu venho em cima, ó ó encaixa a chave encaixei a chave, tá vendo? agora vem só faz o barulhinho ok tá aqui mais um console violado dá até dó, né, cara? tem que fazer manutenção porque é um console que tem muito capacitor eletrolítico então tem que abrir pra fazer manutenção tem que abrir pra destravar então já faz uma coisa só no outro a mesma coisa, ó percebe o barulho, ó encaixa a chave encaixa a chave agora o barulho, ó ok a gente vai conseguir identificar também a versão da placa juntos vou mostrar pra vocês qual é a versão dessa placa tá aqui todos os lacres estão violados esse aqui chegou a afetar um pouquinho mais ó só que eu vou acertar ele aqui com o estilete deixar ele retinho, ó pronto retinho, ficou lá aqui console aberto percebe embaixo e em cima a mesma coisa então vamos agora pra parte interna vamos tirar aqui a carcaça tirei a carcaça vou colocá-la aqui no canto bom, galera é o seguinte aqui todo mundo já conhece né é um Xbox clássico de fábrica que nunca foi aberto ele vem com a HD original ele vem totalmente assim organizado, né de fábrica mesmo conceito de fábrica sempre organizadinho do jeito que foi fabricado ninguém mexeu em nada eu tô sendo o primeiro aqui a mexer nesse console que nunca foi aberto percebe que sujeira vai ter no console não tem não tem como é sujeira é normal certo agora o que a gente vai fazer é o seguinte eu vou desmontar ele e mostrar a versão da placa pra vocês que é o intuito do vídeo também vamos tirar aqui o cabo flat né tá bem organizadinho o cabo flat lembre-se quando você pegar um console que nunca foi aberto ele vai ter parafuso onde geralmente não tem um console usado que é aqui onde segura o suporte de HD certo vou tirar aqui ele segura o suporte de HD e também prende o drive e aqui eu já posso remover pelo menos o suporte de HD lembre-se toda vez que você for remover o chicote você sempre vai na lateral dele e dá um toquinho devagarzinho sabe porque ele como ele nunca foi aberto ele tá duro ainda então você pode quebrar ele tá não tem jeito de aplicar um pouquinho de força mas não tem muita força bruta não pra não danificar viu como é que eu tirei com facilidade e agora eu vou tá tirando o suporte devagar aqui ó puxa fio a fio aqui pra ficar mais fácil e percebe que eu tirei com facilidade aqui o Xbox o suporte do Xbox certo bom agora tirando essa parte notamos que já temos acesso a um lado da placa do console que é a fonte e a parte onde fica a ventoinha do console e os dissipadores de calor como eu falei pra vocês o console que nunca foi aberto ele tem parafusos em todos os lados que possam prender o seu suporte então temos dois parafusos aqui prendendo o suporte do drive que é esse aqui que eu vou tirar ó até estralar ele também dá lembrando que eu vou também falar o modelo do drive pra vocês explicar se é um drive bom se é um drive ruim beleza vou remover os cabos flat aqui atrás lembre-se devagar porque aqui cara quando está muito duro esse cabo pode soltar o suporte dele que encaixa atrás do drive tá então vai devagarzinho para o lado para o outro e ó removi com bastante facilidade o cabo normal aqui que encaixa para a alimentação do drive é só se dar uma puxadinha de nada que ele já sai certo então eu já tenho acesso total a placamento do console aqui após remover o drive de DVD desparafusar um pouquinho um pouquinho o parafuso que ele ficou um pouco preso ok agora vamos lá então aí ó removida tá bem sujo ó bem sujo bom eu vou aproveitar aí que eu estou com esse com esse drive aqui na mão caiu até um suporte que vem nele aqui esse suporte sentimental bom levantar um pouco a câmera galera esse aqui é um drive Thompson tá um drive Thompson é um modelo um dos primeiros modelos de drive certo do Xbox clássico esse drive ele não é ruim mas ele também não é um dos melhores tá é vamos ver se eu pego bem aqui na marca dele aqui bem no modelo aqui ó então tá aqui o Thompson modelo do drive né é um drive que ele faz bastante barulho pra poder fazer a leitura eu com a experiência que eu tenho já na área do Xbox clássico tanto que eu conheço do console eu sei o quanto ele tá ruim que ele já pode morrer e o quanto ele pode ser usado ainda esse console pelo barulho que ele faz você consegue identificar o ponto de leitura dele certo é um dos drives mais barulhento do Xbox clássico esse aqui não tem como escapar é muito barulhento mesmo porém ele tem uma leitura muito boa ele faz uma leitura muito boa uma leitura bacana eu prefiro ele do que o drive Samsung eu prefiro esse drive do que o drive Samsung isso não quer dizer que esse aqui é 10 vezes melhor do que o drive Samsung não o drive Samsung ele é silencioso já esse aqui é barulhento então é como você pegar uma placa de Xbox e a versão 1.0 até 1.6 a versão 1.1 ela é a revisão da 1.0 a versão 1.2 é a revisão da 1.1 e assim por diante então eu acredito que cada drive lançado até os mais novos cada um é a revisão do outro certo então cada um tem um ponto melhor de leitura cada um faz um barulho a menos entendeu um pode ser ter uma leitura melhor o outro pode ser menos barulhento só que com a leitura mais devagar então isso são revisões feitas pela Microsoft pela fabricante a engenharia total aqui no console certo então esse drive aqui é um drive barulhento modelo Thompson mas é um drive muito bom eu aconselho aí se você tiver um funcionando até porque esse é um dos drives que você pode encontrar o leitor também no ebay e é um dos drives que você pode fazer a calibragem do leitor óptico beleza bom já removi aqui o drive já removi o HD agora vamos ter acesso a placa mãe que não está bonita cara está muito suja é logo de cara notamos que é uma versão é uma versão eu acho que essa versão aqui é uma .2 deixa eu verificar aqui no chip aqui no chip 1 não cara essa versão aqui para muitos que não conhecem essa é a versão 1.5 é uma versão 1.5 do console versão 1.5 e cara está bastante suja está bastante suja que não tem como nem ó se eu mostrar para vocês o quanto que está suja está muito suja é uma versão 1.5 certo é notamos que já tem um clock aqui para poder ser removido tá o clock que é esse capacitor preto aqui antes que ele possa vazar um líquido e comprometer a placa-mãe a gente vai estar fazendo a remoção dele lembrando que alguns clock eles estão na placa-mãe mas eles estouraram por dentro e acaba ficando o líquido ali por dentro e acaba nem atingindo a placa-mãe mas por precaução temos que retirar então tá aí galera o unboxing tirando a virgindade de um Xbox clássico é raro hoje você encontrar um console lacrado assim e a gente vai trabalhar nele que é o que fazer o soft mold nesse console e fazer o Photoshop até porque a placa tem suporte ao Photoshop e aí botar o HD de sei lá de 250 GB no HD SATA e botar o console para funcionar deixar ele nos tanques limpar ele todinho e tal essa fonte aqui é uma 220 eu vou deixar ela aqui porque provavelmente o cara usa o adaptador e vou tentar arrumar uma fonte de 127 para mim trabalhar aqui com ela com mais facilidade certo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo é um vídeo que não é um tutorial mas é um vídeo bacana vou mostrar para vocês que ainda existem consoles Xbox clássicos lacrados ainda que você possa encontrar um aí em ótimo estado em relação aos componentes poeira você vai encontrar é normal isso daí são consoles que nunca foram abertos nunca teve acesso a manutenção mas em relação às peças os componentes são novos após remover a poeira você vai perceber isso que são componentes novos e facilita o seu trabalho é claro faz você ter uma mente mais aberta e focar mais no console sem ter que ficar focado em componentes que estão com defeito nesse caso a única coisa que eu vou focar aqui primeiramente é a remoção do capacitor clock e logo depois uma limpeza completa no console e depois fazer um soft mode de ultisop que pra mim é um dos melhores desbloqueio eu vou trazer um vídeo também em relação ao desbloqueio a galera tem muita dúvida ainda qual desbloqueio melhor qual desbloqueio fazer isso é relevante de placa pra placa dependendo da versão você pode ter um ultisop dependendo da versão você pode ter só um soft mode ou um chip mode e eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês estão gostando dos vídeos eu não tenho muito tempo pra estar fazendo vídeo mas quando tem eu faço e cara o que tiver de conteúdo eu vou estar fazendo pra vocês do Xbox clássico a gente sabe que poucos canais traz conteúdo de boa qualidade pro console eu não vou dizer pra vocês que o meu canal traz de boa qualidade mas o meu canal ele tenta trazer o máximo de conteúdo sobre o console pro console não se perder e se tornar mais um console esquecido e bom é isso aí espero que tenha gostado do vídeo se você gostou deixa o like se você não gostou deixa aquele like negativo lá também que isso vai mostrar pra mim que eu preciso melhorar ainda nos vídeos tá bom e é isso aí galera valeu um abraço pra todos vocês e tamo junto fui